Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Sérgio de Elegance Costuras, estamos aqui com esse lindo trench coat tá bom? Já tá pronto, então o que que nós fizemos aqui nesse trench coat, nesse casaco? Fizemos o aumento da cava aqui na lateral e também no braço morrendo aqui, tá? Esse couro é nosso, então é importante lembrar você, desculpe o fundo aí pessoal, tá bom? Que a gente tá com outras roupas aqui, o que acontece? Nós não temos muita variedade de couro, a não ser preto, marrom, café, tá? Então quaisquer outras cores, a gente tem que mostrar pro cliente o que a gente tem, se agradar a gente faz se não, muitas vezes o cliente ele tem que ir até a região ali do braço, não é que ele tem, tá? Perdão, o cliente opta muitas vezes em levar a própria peça até o braço, a gente indica as lojas, aí ele vê o mais aproximado Então nesse caso, por que que a gente não faz? Imagina se a gente colocasse esse couro mais próximo o cliente chegasse e falasse, meu, detestei, não gostei, muito diferente e a gente fazia isso no começo e dava muito essa ajuste, então agora a gente mostra o que tem se agradar o cliente a gente faz, esse aqui particularmente eu achei lindo, foi a escolha do próprio cliente, a gente mostrou os couros disponíveis e ele escolheu, ela escolheu, né? Tá bom? Então fica aqui a dica pra você ganhou um pouquinho de peso, ficou apertado, traz que a gente faz esse tipo de serviço emagreceu, a gente faz a diminuição, de repente se quisesse trocar a gola, trocaríamos o que você precisar fazer de ajustes, conta com a gente, tá bom? Um abraço! Tchau! 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 Tchau!